Prefeito, mais uma entrega da Prefeitura, dessa vez aqui na Vila Imaté, ruas pavimentadas e drenadas. Um salto importante, mais um compromisso firmado, é uma comunidade que há muitos anos esperava por isso. E nós conseguimos chegar com a drenagem, com o asfalto e com a iluminação. Aqui era uma região que sofria muito com lama, com poeira e com falta de iluminação. E hoje a gente vê uma Vila Imaté completamente diferente. Então, para nós é motivo de muita alegria voltar aqui e ver a Vila Imaté completamente mudada. E hoje está aí toda a Vila Imaté drenada, pavimentada, com meio fio, com linha d'água. E para melhorar mais ainda, o prefeito autorizou que acima trocasse toda a iluminação, botasse mais iluminação para que o nosso asfalto ficasse brilhando, porque esse povo aqui da Vila Imaté realmente merece. Trocamos todas as luminárias e hoje estamos finalizando a implantação de nove postes e mais dez luminárias. É um trabalho muito bom. Você está vendo aqui tudo asfaltado, toda a iluminação, também o desenvolvimento do prefeito junto à comunidade. E está aí para ver todo mundo o que está acontecendo aqui na Vila Imaté. Está tudo uma maravilha aqui, não tem o que falar. A avaliação que eu faço aqui na gestão do prefeito Rui Palmeira é que a gente passou da água para o vinho, porque realmente a situação era muito precária. E o prefeito Rui Palmeira com a sua equipe, o secretário Roberto Fernandes, a pavimentação na Vila Imaté, para nós foi uma riqueza imensa, impagável isso para a gente. Para nós estamos bastante satisfeitos e o prefeito está de parabéns, viu, por ter feito, por ter nos dado esse presente. Estou achando que hoje nós temos o que dizer que nós moramos num bairro bom, porque durante os prefeitos que já entrou aqui pela comunidade da gente nunca fez nada. Nós lutamos por isso aqui muito e agradecemos o Rui Palmeira, porque fez muita bondade pela gente agora. Hoje nós andamos por aqui e não temos nada mais. Está uma prefeitura, hoje está uma bênção para nós. Foi ótimo, porque a gente está acostumado com os políticos que não fazem nada pelos moradores. E o Palmeira veio e asfaltou a rua da gente, fez o saneamento básico, isso que é importante para a gente. A gente quer isso, melhorias no nosso bairro.